A gente volta a falar de eleições 2014, 400 mil eleitores deixaram de votar no primeiro turno aqui no Amazonas, mas eles vão poder ir às urnas no segundo turno. Votar no segundo turno é obrigatório, é uma nova eleição e até mesmo quem não votou no primeiro turno pode ir às urnas no dia 26. O que é mais comum que a gente nota é que quando há o segundo turno as pessoas fazem um pouco de confusão, elas acham que votando no primeiro turno não há necessidade de votar no segundo, o que é um engano. O segundo turno existe, é um outro pleito, dentro do mesmo pleito, mas em momentos separados. Em havendo o segundo turno é obrigatório também o comparecimento para a eleição. Dona Nilce estava fora da cidade no primeiro turno, por isso veio hoje ao cartório eleitoral. Eu vim justificar meu voto no primeiro turno, eu estava viajando. O número de eleitores que não compareceram às urnas no Amazonas chegou a 440 mil no primeiro turno, o que representa 19,49% do eleitorado do Estado. O eleitor que deixar de votar e não justificar por um período de 30 dias após as eleições, poderá pagar multa de 3 a 10% do salário mínimo. O formulário para justificativa está disponível na página do TSE na internet e deve ser preenchido pelo próprio eleitor. A faixa exclusiva para ônibus não tem funcionado na Avenida Constantino Nery, mesmo assim alguns motoristas foram multados. Na Constantino Nery, a faixa esquerda deveria ser exclusiva para ônibus, mas na prática ela é dividida com todo tipo de veículo. Os caras sabem que não podem trafegar nessa faixa aqui e ficar atrapalhando o trânsito. Fica ruim para vocês? Sim, para parar na plataforma é uma dificuldade. A multa para quem descumpre a regra é de R$ 127,00 e o motorista ganha 5 pontos na carteira. E mesmo correndo risco de serem punidos, alguns não se importam. Enquanto o pessoal ocupa as duas faixas que sobram na lateral pela direita, a faixa fica livre, a faixa da esquerda. É muito mais fácil para a gente e espera que continue assim. Tem que aproveitar nesse momento, não estava multando ainda, mas é mais fácil. Mais rápido passar por aqui? Com certeza. O BRS começou a ser inaugurado aqui na Avenida Constantino Nery em dezembro do ano passado. De acordo com o Manaus Trans, o projeto ainda está em fase experimental, mas o órgão até agora já aplicou 79 multas aos condutores. Há condutores que não acatam a ordem e há condutores que inclusive xingam os agentes de trânsito. Então, obviamente que aí já deixa de ser uma multa pelo uso da faixa e passa a ser por desobediência à ordem do agente de trânsito. Por enquanto, a exclusividade da faixa tem sido fiscalizada nos horários de pico e quando há necessidade, conforme a orientação dos agentes de trânsito. Já os coletivos comuns podem trafegar à vontade. Tinha que ter essa faixa azul. Não existe isso. Senão ia ficar só com duas e um ônibus na faixa azul e o outro ônibus na direita. Só com uma faixa, nem duas nós ficaríamos. Ficaríamos com uma só. Ficaria horrível. Apesar da confusão para os passageiros, o tempo de viagem melhorou. Trabalho em nova cidade, então às vezes a gente pegava 560 antes, era um trânsito horrível. Mas agora com certeza melhorou, até porque eu prefiro pegar ele do que o outro. Enquanto não há uma definição da SMTU de quando realmente a faixa azul entra em vigor, o impasse continua. As inscrições para as escolas de tempo integral do estado vão começar em novembro. Quem quer tentar uma vaga, precisa ficar atento aos critérios exigidos. Hoje foi dia de amostra de filosofia. Basicamente estamos mostrando para eles o que eles contribuíram com o mundo de hoje. Que são as suas teorias sobre religião, natureza e sobre tudo que construiu o universo. O participativo com todos aqui é muito bacana. As escolas de tempo integral do estado contam com diversas atividades e uma estrutura que facilita a aprendizagem, como salas de informática e laboratórios. Mas o ambiente preferido do Adam é a biblioteca. É muito confortável, agradável. Dá para se dedicar aos estudos? Sim, dá, bastante. A rede pública estadual tem hoje 44 unidades de ensino em tempo integral, que atendem cerca de 20 mil estudantes em todo o Amazonas. Todas as aulas são trabalhadas de forma diferente, dinâmica, não mais com aquelas aulas tradicionais. Mas nós temos que fazer com que o aluno seja o sujeito, não o professor ser o sujeito da ação, mas o aluno. Claro que para isso ele precisa de incentivo, de motivação, e isso nossos alunos têm de sobra. O período de inscrições para antigos e novos alunos começa no dia 10 de novembro e elas podem ser feitas até o dia 14, mas é preciso obedecer alguns critérios. O aluno tem que morar próximo da escola, aproximadamente 2 quilômetros por aí, e aí vai a seleção, morar próximo, ter boa nota e a idade. Essa é a seleção. O Gabriel tem 12 anos, está no sexto ano, começou a estudar no 7 ano passado e se adaptou rápido. Eu gosto do meu professor de português, por causa que ele me faz fazer poesias, que ele libera tudo o que eu sinto dentro de mim. Assim como todos os anos, para 2015, as escolas particulares de Manaus vão reajustar o valor das mensalidades. O aumento pode chegar a 15%, mais que o dobro em relação ao índice oficial da inflação, que ficou em 6,5% e superior ao reajuste de 8,8% do salário mínimo no início do ano. As escolas alegam que só podem repassar a variação de seus custos uma vez ao ano. Os pais devem fazer os cálculos e negociar com cada instituição, especialmente aqueles que têm mais de um filho na mesma escola. Em instantes, menino é violentado dentro de cemitério, na zona sul de Manaus. E ainda, fique atento na hora de ir ao dentista. Como saber se ele está regular ou não? A gente conta já já. A gente conta já. A gente conta já. O que é isso?